Olá pessoal, aqui é a Ana Maria. Hoje eu vou falar com vocês sobre aquele meu aluno do quinto ano chegou no quinto ano com letra bastão. O que você vai fazer com esse aluno, com esse coitado desse aluno? Então fica comigo até o final. Esse vídeo vai ser muito legal para os professores dos quintos anos e para a coordenação pedagógica, professores das séries anteriores e pais que têm filhos no quinto ano fazendo letra bastão. É bom que vocês saibam o que aconteceu com ele aí, tá bom? E eu peço para vocês que vocês inscrevam aqui no canal, gente. Clica nesse inscrever, clica do lado no sininho para todas as vezes que eu soltar um vídeo novo você receber a notificação aí na sua casa e dá o seu like, dá o seu joinha que isso é muito bom para mim para o YouTube entender que esse vídeo é importante, que esse vídeo deve ser compartilhado, tá bom? Quer conversar comigo, gente? Comenta aqui embaixo o que eu respondo ou vem aqui no Instagram, no meu Instagram, dia a dia na escola oficial. Te espero lá, vai no meu direct, conversa comigo, eu te respondo, eu gosto muito de conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, o que você faz com o seu aluno do quinto ano que até hoje está fazendo letra bastão. Vamos rodar a vinheta e dar a solução para o seu problema. Pessoal, vamos lá. Pensei bastante, falei, gente, você tem aluno no quinto ano com letra bastão. Esse aluno, como eu falei no vídeo anterior, que eu vou até deixar para vocês aqui em cima, as consequências dessa criança estar fazendo letra bastão ainda eu expliquei nesse vídeo. Então se você não viu ainda, assiste lá que compensa, porque é um vídeo que vai te ajudar a abrir um pouco a sua mente aí. Bom, mas você recebeu um aluno, você começou lá no início do ano, tá? Vamos começar do início, né? Está início do ano, você está com a sua turminha do quinto ano, ou do quarto ano, ou do sexto ano, tanto faz, ou sétimo ano, que eu já vi lá na escola, e essa turminha está fazendo a letra bastão até hoje. Bom, o que você vai fazer? Primeira coisa, está lá em fevereiro. Você vai dar uma avaliação diagnóstica para saber o nível dos seus alunos. O que eles sabem, o que eles não sabem, que lacunas da aprendizagem ficou aí para trás, que não foram supridas, que você vai ter que correr atrás e explicar para essa turminha agora. Então, avaliação diagnóstica. Deu avaliação diagnóstica? Você já tem, assim, um panorama da sua sala, um panorama da sua turma, o que eles sabem, o que eles não sabem? Primeira coisa é identificar. Você tem só um aluno que faz a letra bastão, ou a sala inteira faz a letra bastão? Porque aí o trabalho é diferenciado. Se for um aluno só, a primeira coisa que você faz, você vai lá na secretaria, vai pedir a pasta individual desse aluno, vai olhar se tem algum laudo médico, se tem alguma observação, se ele faz algum tratamento, se ele tem algum problema de vista, se ele tem qualquer coisa. Segundo, você vai chamar a família para conversar. Olha, como que foi a vida escolar do seu filho? Quais escolas que ele passou? Ele mudou muito de turma? Ele mudou muito de cidade? Quem foram as professoras dele? Então, você vai fazer uma anamnese, né? Você vai fazer um levantamento da vida desse aluno. Depois que você fez isso, aí você vai chegar à conclusão. Espera aí, esse aluno tem algum problema ou não? Porque a gente que é professor, a gente não é médico, mas a gente consegue perceber quando o aluno tem alguma deficiência. A gente sabe que está com alguma coisa errada ali. E se você percebeu que tem alguma coisa ali que não está encaixando direito, que está errado, você, na hora que chamar a família, você já encaminha esse aluno para fazer uma avaliação com a psicopedagoga ou com o neurologista, dependendo do caso, você já pede um laudo neurológico dele e um... Não sei, você encaminha. Eu normalmente encaminhava ou direto para o neurologista, neuropediatra, tá bom? E para uma psicopedagoga. Um dos dois vai saber me explicar o que está acontecendo. Então, encaminha, espera a orientação, espera o resultado. Porque dependendo do resultado, é o trabalho que você vai ter que fazer esse ano. E por último, você solicita junto à família um professor de apoio. Porque nas escolas públicas, professor de apoio é prioridade para autista e não são todos os autistas que têm esse professor de apoio. Precisa fazer uma avaliação se o autista é grave, porque existem autistas com nível baixo, médio e grave. O baixo não precisa de ninguém. O médio, dependendo da criança, não precisa. O alto precisa de uma pessoa para acompanhar esse aluno, sim. E também, se ele for autista, com várias deficiências. Ou seja, ele é autista, tem déficit de atenção, tem alguma... Tem TDAH, tem... sei lá, tem qualquer outro problema junto. Múltiplas deficiências. Se ele tiver várias coisas, aí sim o Estado fornece uma professora de apoio. Mas, até fornecer essa professora de apoio, gente, já foi seis meses, porque demora. Então, se a família tiver condições, solicita da família um professor de apoio. Você orienta o professor de apoio e vão começar a trabalhar com essa criançada aí para o negócio render. Bom, isso se for um aluno. Se for a sala inteira, todo mundo da sua turma faz a letra bastão. Aí, primeiro, a gente xinga o professor das séries anteriores. Tem que xingar. Porque significa que eles ganharam o salário deles sem fazer o devido serviço deles, sem fazer o que eles tinham que fazer. Então, xinga. Xinga que merece. E eu até em contato. Ah, bem, por que você não fez seu trabalho? Por que você não ensinou a letra cursiva? Por que você não ensinou a letra maiúscula, minúscula, a ortografia, a gramática? Por quê? Quando uma criança chega, uma turma que seja, chega no quinto ano com letra bastão, significa que essa criança não sabe construir texto, não tem hábito de leitura, não tem foco, não tem disciplina, não sabe empregar letra maiúscula e minúscula, não é substantivo, simples, não sabe fazer mesmo um texto com as regras ortográficas. Então, gente, é tanto, 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 tanto problema e sobrou o professor do quinto ano, que vai ter que trabalhar tudo o que ele não viu nos anos anteriores, mais o conteúdo do quinto ano. Então, o coitado do professor do quinto ano, gente, tem trabalho triplicado. Porque eu não digo nem que é dobrado, é triplicado, que é muito, muito, muito serviço. Bom, o que você vai fazer? Vamos ao que interessa. Eu vou dar aqui pra vocês, deixa eu ver, três sugestões que atingem assim, enchei o problema. Vai dar pra você trabalhar os anos anteriores, mais o conteúdo do quinto ano. Por quê? Não é porque ele não sabe fazer a letra cursiva que ele não saiba, que ele tenha dificuldade de aprendizagem. Não. Se ele tiver facilidade, dá pra você fazer os dois. Outra coisa, não é obrigatório trabalhar a letra cursiva, mas tem aluno, por exemplo, que chega no quinto ano, ele sabe fazer a letra cursiva, mas ele prefere fazer a letra tipo de computador, maiúsculo e minúsculo de forma. Não tem problema nenhum. Contanto que essa letra seja legível e ele saiba diferenciar maiúsculo e minúsculo, ele pode fazer no quinto ano letra de forma, maiúsculo e minúsculo, que não tem problema. A gente ensina o cursivo porque é mais rápido, né? Ele fazendo uma letra ou outra, no instantinho ele escreve a palavra. E mais do quinto ano a criança já tá mais ágil, já subentende-se que ela escreveu bastante, tem a mãozinha bem trabalhada, bem molinha. Se bem que se fez letra bastão, não sabe fazer nada. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Primeiro, caderno de caligrafia. Olha, muita gente vai bater em mim aqui, vai me xingar. Ai, mas caderno de caligrafia é coisa antiga. Não é coisa antiga, não. E o caderno de caligrafia é fundamental desde o primeiro ao sexto ano. Por que eu digo sexto ano? Porque a criança lá no primeiro ano começa com aquele de pauta verde, sabe um que é todas as linhas do mesmo tamanho? Esse é só para o primeiro ano. A partir do segundo ano, quando você começa a trabalhar letra maiúsculo e minúsculo, que a criança já está alfabetizada, é aquela outra, outro caderno, que eu vou deixar aqui do lado um desenhinho para vocês verem, que é uma letra larga, uma fininha, outra larga. Por quê? Significa que você tem que escrever nesse meio, quando é maiúsculo você bate na linha de cima, quando é G, por exemplo, você bate na linha de baixo, quando é o F, você bate na linha de baixo. E eu percebo que muita gente faz traçado errado, porque o magistério praticamente acabou no Brasil, né? E na pedagogia não está ensinando o traçado correto da letra cursiva. Se você quiser, ó, comenta aqui embaixo. Ana, faz para mim aí, ensina a fazer o traçado correto das letras cursivas. Eu faço um vídeo só ensinando isso para você, se você quiser. Mas comenta aqui, que eu, se você quer isso mesmo, né? Que aí eu faço esse vídeo para você. Qual é o traçado correto da letra cursiva? Porque se você ensina o traçado errado também, ele vai demorar para escrever do mesmo jeito, vai dar o mesmo problema. Bom, vamos lá. Ele pegou o caderno com a letra cursiva. Você não vai ficar passando, gente, a letra A, B, C, D, aquilo que fazia lá no segundo, terceiro ano, que era conteúdo da época. Então, você vai trabalhar no quinto ano aquilo que era para ter feito lá atrás. Então, você vai fazer o quê? Primeira coisa, você tem que colocar o seu nome e chamar a atenção. Sabe, todo mundo com o caderno de caligrafia, a sala inteira com o caderninho, e você lá no quadro, você vai fazer as linhas no quadro, fininha, tudo igualzinho o caderno de caligrafia, e vai falar, pessoal, nós vamos escrever o nosso nome no caderno de caligrafia. Meu nome é Ana Maria de Souza Rodrigues. Então, vai, Ana, bate lá em cima, faz aqui, ó, dois morrinhos, vai, volta, enquanto com ele, desce. Ana Maria de Souza Rodrigues. Faz todo mundo fazer com você. E aí, você começa a chamar a atenção, ó, gente, aqui a letra maiúscula, toda vez que for nome próprio, nome de alguém, tem que começar com letra maiúscula, nome de cidade, nome de país, nome próprio tem que ser com letra maiúscula. Você já vai falando a regra ortográfica junto com o movimento de ensinar. E escreve o nome de todos os alunos ali, todo mundo, o nome da escola. Isso é importante você fazer todos os dias, nos 30 primeiros minutos da sua aula, tá? Minha aula começa uma hora, você faz da uma a uma e meia. Minha aula começa de manhã, da sete a sete e meia. Você ter todos os dias, 30 minutos pra trabalhar isso, tá? Pra quê? Pra você ensinar o movimento correto, ensinar como se escreve. E no início, você vai ter que fazer metade do quadro em bastão, metade do quadro em cursiva. O aluno que ainda não se sentir seguro em escrever na cursiva, copia no bastão. O aluno que acha que dá conta da cursiva, já copia no cursivo. É trabalhoso? É, mas é assim o trabalho que deveria ter sido feito lá no primeiro e segundo ano, lá atrás. Não fez, sobrou pra você. Então, escrevi a mesma coisa dos dois lados. Depois, vamos lá. Você vai fazer um treino ortográfico. Isso eu já expliquei também num vídeo que chama treino ortográfico. Esse vídeo eu ensino como fazer o bingo ortográfico, é feito o treino durante a semana e a culminância no bingo ortográfico. Então, procura aí no meu canal bingo ortográfico que você vai achar. É muito legal. Você vai ter uma dificuldade por semana. Lá tem também todas as dificuldades que devem ser trabalhadas, tá? Eu deixei também no meu blog, dia a dia na escola. Posso até deixar o link do blog aqui pra você entrar e pesquisar. Lá tem todas as dificuldades ortográficas, tanto de natureza auditiva quanto de natureza visual. Entra lá e trabalha uma dificuldade por semana. Ah, mas é bobo. Não é bobo, não. E segue aquele trabalho que tá lá naquele vídeo que eu explico lá no vídeo do terceiro ano e um vídeo que fala sobre o bingo ortográfico. Faz todo aquele trabalho lá que é muita coisa. Eu fiz dois vídeos pra explicar isso. Se eu fizer agora, não tem jeito. Mas eu deixo aqui embaixo na descrição pra você o link tanto do blog quanto do jogo ortográfico, que é o conteúdo do terceiro ano. Mas o do jogo, tudo eu deixo aqui embaixo, tá? Na descrição. Vamos lá. E aí você vai trabalhar uma dificuldade por semana, tá? Outra coisa, lá no caderno de caligrafia também, você vai imprimir textos pequenos com letras maiúsculas e minúsculas, tá? Textinho, digitado no computador. Pequenas fábulas. E aí você vai pegar essa fábula, vai colar, ou vai dar pro aluno junto com o caderno de caligrafia. Eu dava isso toda sexta-feira. Era a culminância do meu jogo, do meu bingo. Ele levava o textinho pra casa e ele tinha que transcrever aquela fábula no caderno de caligrafia. Nossa, eu usava muito o caderno de caligrafia mesmo. Aí ele transcrevia lá. Lá no segundo semestre, que eu via que a criançada já tava escrevendo super bem, aí eu passava pro caderno de português. Mas o primeiro semestre, praticamente inteiro, ele copiava a fábula no caderno de caligrafia pra saber quando colocar letra maiúscula, quando colocar letra minúscula. Sempre chamando a atenção disso. Esse trabalho é perfeito. Olha, gente, eu não dou quatro meses pra toda a sua turma já tá sabendo empregar letra maiúscula, minúscula, fazer letra cursiva, tudo certinho. Outra coisa importante, segundo item importantíssimo. Trabalhar leitura. Você tem, normalmente a criança que faz letra bastão, ela escreve pouco. E ela não gosta de escrever. Se não gosta de escrever, não gosta de ler. Então, estimular o gosto pela leitura, sabe? Você vai ler todos os dias, você vai pegar um livro. Quer ver? Vou mostrar o meu livro pra você. Aqui, ó. Esse livro aqui era o meu livro. E eu levava na escola. Eu contava. Ele praticamente não tem gravura nenhuma. É só texto. Só texto. Histórias da Carachim. Tem uma ou outra gravurinha aqui, ó. Olha lá. E essas histórias aqui, eu lembro que todos os dias os alunos não faltavam de aula por causa desse livro aqui. Tanto que ele tem o livro volume 1 e volume 2. E aí, aqui dentro, gente, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete histórias. Essas histórias aqui, eu lia todos os dias. Eu lia uma parte da história. Eu sempre lia metade. Eu começava a ler uma página. Quando chegava naquela parte mais interessante, eu parava e falava assim, agora, amanhã, eu continuo, né? Porque já vai dar o sinal. Eu lia todos os dias, uns 15 minutinhos pra turma. Gente, eles querem surtar. Eles ficam loucos. Ai, tia, eu quero ouvir, eu quero ouvir. E é bom que no outro dia ninguém faltava, porque queria saber o final da história. E, né, muito legal. Então, tem vários livros assim. Leia pros seus alunos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, você lê 15 minutinhos no final da aula. Manda baixar a cabeça. Manda imaginar a cena na cabeça. Acalma, turma. Todo mundo quietinho. Só ouvindo. Gente, isso aqui é perfeito. Vocês vão gostar muito. Eu gostava de ler nos 15 minutos do finalzinho, porque se eu lia depois do recreio, aí eles queriam que eu lesse até o final da aula. E aí, pra parar de ler, era mais complicado. Então, eu comecei a ler no finalzinho da aula, que tinha que ir embora mesmo, aí não tinha desculpa. Então, leia pro seu aluno, que eles vão gostar. Segundo, ler todos... Levar a sua turma lá na biblioteca da escola, e eles vão escolher um livro. Isso semanalmente. Escolhe um livro, o aluno vai ter que ler aquele livro. Você tem uma ficha com você. Terminou de ler o livro? O aluno vem na frente, conta a história pras crianças, pros colegas. E lá no finalzinho, ele não conta, só pra deixar o suspense, tá? Mas pede pro seu aluno te contar no seu ouvido o final, porque senão ele nunca vai ler o final da história, tá bom? Ele vai querer passar a perna em você. O aluno faz isso, porque o bichinho é esperto. Outra coisa que eu não gosto de fazer, é pedir pro aluno escrever a história que leu. Eu estimulava a fazer isso, mas eu não obrigava. Porque o aluno, gente, ele tem que ler por prazer, ele não tem que ler por obrigação. Então, eu falava pro aluno, olha gente, quem quiser pode ter um caderno só com as suas histórias, sabe? Todos os livros que você for ler, você escreve com as suas palavras a história ali, faz uma ilustração. No final do ano, a gente faz uma exposição desses cadernos. A gente pode fazer também uma maquete da história que você gostou. Você pode, se tem uma bonequinha lá no livro que você leu, faz uma bonequinha de sucata. Tudo isso que eles iam elaborando ao longo do ano, final do ano, a gente fazia uma exposição do livro. E aí, tinha o nome do livro, o nome da criança e o objeto que ela fez, o caderno que ela fez, qualquer coisa que ela tenha montado. Isso era um sucesso. Eu sempre fazia isso, final do ano, era a feira do livro. Eles amavam, amavam. Muito bom mesmo. E por último, terceiro item. Dá pra essa criançada muita produção de texto. Tem que escrever. Porque quanto mais ele escreve, mais rápido fica a escrita, mais ágil. O pensamento, ele é mais rápido que a escrita. Então, muitas vezes ele começa a escrever pulando palavra, porque como o pensamento é mais rápido, ele pula mesmo ali. Então, ele tem que ler, ele tem que escrever, depois ele tem que reler. Você, opa, pulei palavra, arruma. Opa, esse pedacinho aqui tá sem sentido. Apague, arruma de novo. E refazer o texto várias vezes. Isso é importante. Não deixar ele sentir preguiça de refazer. Aí ele fez uma produção de texto, você recolhe. E aí, você, toda semana, eu escolhia uma produção de um colega da sala, tirava xerox, dava pra todas as crianças e fazia correção coletiva no quadro. Eles amavam. Outra coisa que eu fazia toda semana também. Eu dava o começo de uma história e na hora que chegasse no suspense pro final, ele tinha que inventar. Sempre eu dava isso também, pra estimular a imaginação. Eles faziam produção de texto, eu corrigia, devolvia. Eles refaziam e me mostrava de novo. Isso, gente, toda semana. Nossa, mas isso é muito trabalho. Mas é isso que é o trabalho, é isso que tem que fazer. É esse o trabalho que tem que ser feito terceiro, quarto e quinto ano. Se tivesse sendo feito, seu aluno não teria chegado com letra bastão no quinto ano. É isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo ou vem no meu Instagram. E adorei falar com vocês hoje. Um grande beijo no coração. Tchau.